Eita! Cheguei com o vídeo porcar! Sexta-feira aqui os caras estão pegados! Filhagem de mim aqui no 283 De mim nada de capim Olha aí, olha a moída! Vê? Vê esse descana baixo! Tá nozando aqui, olha! Vê esse descana baixo! A rocha Ó o que que se cia Ei Tico Ei Tico Aí vai dar filagem A rocha Tico É filagem aqui ó 1.283 A devança tá aqui no É 2.283 Um é devança e outro é Aquele que foi feito pra exportação É Sinto Mata Velha aqui em Araruna hein É Capim com força aqui hein É moindo aqui hein Depois que tu conta em terra A gente passa nas vinhas de inverno e vem As filagens de milho e capim Valeu, valeu Hoje é sexta-feira hein Ó a devança aí ó Ó o sonho do bruto ali Amém Amém